50, eu vou reduzir só pra saber se você quenta Se não tem mais idade pra dançar, cê tem 50 Eu vou reduzir só pra saber se você quenta O tá, com dor nas cadeiras tá, com dor na bola Se não descer agora, junta tudo e joga fora O tá, com dor nas cadeiras tá, com dor na bola Se não descer agora, é agora, é agora Bocha a mão na cabeça, dá aquele jeito, com a mão na cabeça A pipoca com a mão na cabeça É pra descer É pra descer Olha o balão, tá, com dor É pra descer A galera de Pernambuco, que tá aí É pra descer É pra descer Se não tem mais idade pra dançar, cê tem 50 Se não tem mais idade pra dançar, cê tem 50 O que eu vou reduzir só pra saber se você quenta Com dor nas cadeiras tá, com dor na bola Se não descer agora, junta tudo e joga fora Com dor nas cadeiras tá, com dor na coluna Se não descer agora, é agora, é agora daquele jeito, com a mão na cabeça A mão na cabeça Aquele jeito, com a mão na cabeça A mão na cabeça Desça aí mamãe, desça aí papai Mostra que tá bom, ó Demagarei, lentinho, lentinho, lentinho É pra descer Ela tá mexendo ali, ó O jeitinho dela Desça aí mamãe, lentinho, lentinho É pra descer Devagarinho É pra descer Agora eu tô vendo que as varandas aqui, nem todo mundo desceu E eu tô preocupado com vocês Tá faltando energia aí, hein? O que que está acontecendo nessa varanda? As duas, as sacadas também Todos os olhos estão em vocês agora Atenção, atenção, bloco, pipoca Todo mundo olha Pros camarões, pras sacadas Eu quero ver quem tá bom Quem tá com o joelho bom Atenção, atenção Pernambuco tá lento ao medo Atenção, atenção Maceió também tá aí, tô vendo Sergipe tá aí, tô vendo São Paulo tá aí, tô vendo Minas tá aí, tô vendo E o Rio tá aí, tô vendo Espírito sacogado Todo mundo tá lento, São Paulo Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo É pra descer Viva Rio Ventinho 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 Ah, eu vou ter que chamar ele Preto Caçalão Só você aqui, viu, velho Só Viva Viva